Analfabetismo funcional em pauta. Este é o tema da feira do livro de Porto Alegre deste ano. A montagem iniciou na tarde de ontem, na Praça da Alfândega. Neste ano, as atrações começam em 28 de outubro e seguem até o feriado de 15 de novembro. Ainda faltam os livros, o público, os autores. Mas um dos maiores eventos culturais a céu aberto da América Latina já começa a tomar cor. Ontem foram montadas as primeiras estruturas da Feira do Livro, que este ano apresenta mudanças no espaço. Nós temos uma obra na Rua da Praia, do Centro Cultural da Caixa, e ali nós vamos utilizar só a metade da Rua da Praia este ano. Então tivemos que readequar todo o projeto que a gente teve desde o início do ano. Retiramos algumas estruturas aqui da rua, tem algumas que vamos construir aqui dentro do prédio do Memorial. Mesmo com alteração, a feira deve ocupar uma área total de 10 mil metros quadrados na Praça da Alfândega. 93 bancas vão estar na área geral, 7 na internacional, e 12 vão ficar no espaço destinado a jovens e crianças. Eu acho legal para as crianças, assim, para incentivar mais a leitura, porque não tem muito, né, hoje em dia. Ninguém quer ler muito, quer ver filme, escutar música, mas ler é raro, mas eu acho que é importante sim. Este ano, a feira terá como patrona a escritora e jornalista Cintia Moscovitch. O nome foi conhecido ontem, durante um evento realizado pela Câmara Rio Grandense do Livro.